Ainda faixa, avisa, quando eu chego na roda MC corre, quem ficar no caminho morre, quem ficar no caminho sobe Fica roncando muito que a Glock faz tu canta pra subir sem ser devoz Trinta no pente, trinta no porte, trajadão de Nike Lacoste Ligo o alerta, quando for entrar na favela, ou vai ficar sem bigode Salve salve rapaziada, MC pega o meu bagulho, mandaram aqui pra nós Mandraka, dois show e solte, produção ecológica Eu saí só no canal da Oclã, vamos ver essa brincadeira Mandraka, achei que ia ter um confite de algum ano de São Paulo, pelo nome do São Mandraka é a gíria de lá, de São Paulo, de São Paulo Me encontra outra madrugada, posso te levar pra minha casa Joga uma conversa fora, você tá só ouvindo a MC trica E te termina, mano, gosto do seu jeitinho, mandraka Tito do mamiano, e rebola permitindo o tapuque Foi tapa que eu dentu, foi tapa que eu dentu Foi tapa que eu dentu, foi tapa que eu dentu Você quer mafo, bebê? Eu bolo um pra você Ela contrata meu serviço, a xoxota é o cachê Calcinha azul, bebê, e os piercenzinhos, sei Você me aplica aquele, já difícil de esquecer Comigo ela vem, 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 eu vou fugir daqui Contigo vivo bem, 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 outras querem meu fim Nada sabe, eu sou o trem, trem, trem Cara, imagina meu tim, ela essa foda tá bem, bem, bem Fiz de querer dar pra mim, amor Só fumaça na mente, alivi essa dor Foi bandida, tentou, me dá lá, se rodou Chamei só selecionada, as amiga brotou Até no outro dia sentou Bem, contra a madrugada, posso te levar pra minha casa Joga uma conversa fora, você tá só ouvindo a MC trica E te disseram, mina, mana Gosto do seu jeitinho, mandraka Long, jeito do mamiana E rebola pra mentir no tapa Você não acreditou Fingiu que nem notou E nunca acreditou que eu ia virar Mas agora que eu tô rico Eu sei que tu quer me pegar É que hoje eu tô mais elegante Agora é tarde, bebê Sinto muito ter que te informar Só que agora é tarde, bebê Disponível, namoro todas elas Foi mal, tem mais o que fazer Perfumado com o Dornado de Ram Misturo racha e cancanha Ela quer sair do carro e chamar pro privê Faz esse jeito que eu gosto, eu faço o que tu pira Me morde que nem vampira Pede pra eu machucar e não te alivia Fuma ali sem tirar brisa Grana na minha mão, tu sabe que gira Três balas que tá na pista Se eu tô na onda, não entra na minha Sempre deslizo na linha PAP 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 Foi tapa que eu dento Foi tapa que eu dento Foi etapa que eu deitou Entre outra madrugada Posso te levar pra minha casa Joga uma conversa fora Você dança ouvindo e me explica E te termina, mano Dança do seu jeitinho mandraka Jeito do mamiana E rebola permitindo o tapa Te falo, clipe simples Desarneado no clipe Gravaram o clipe no rolê, tá ligado? Dia de show Gravaram o clipe no camarim, tá ligado? Vê Kamek e o Dudu também fizeram o show no mesmo dia Aí já gravaram o steak turmando, tá ligado? Gravaram o steak no camarim, tá ligado? O steak no quarto do hotel Achou o steak do bagulho da hora, tá ligado? Bem bagulho, bem rolezada Bem de freestyle É, mas ele É bom o clipe assim Gostei O som ficou da hora, tá ligado? O refrão é da hora Dois sarniões no verso O Shoe mandou bem no verso também Gostei dos versos do Shoe O Sobis é chato versando Mas se meu respeito Geral vem com o flow tranquilo, tá ligado? O instrumental é bom O som é bom, pô Gostei Vê o clipe da maneirinha Só tem que ir sempre Mas tem que ir maneirinha É, as crias brotaram Te falo Hehehe Sem conversinha É, maneirinha Gostei Gostei Rapazinhada Vejo o som Vejo o que vocês acharam Tão muito misturado Fazer isso na criança Comenta o bagulho top Pra não gravar aquele react E enorme troca Tô